Música Bom dia senhor, o senhor não está interessado nessa escova maravilhosa? Eu não entendi uma só palavra do que disse, se manda! Sim senhor! Há tem gente que não tem o respeito pelo trabalhador Eu não aguento uma oxadeza que eu fico fulgioso Ah! Vindo lá para vós? Ah, para ser homem você tem que falar um tal E para falar um tal, você tem que experimentar uma axa de nossas pílulas achantes Eu não acredito, mas vou experimentar Será que elas vão mesmo ajudar a minha voz? Bem, só tem um jeito de saber Então, qual que é a mochada? Diz alguma coisa Um, dois, três, quatro, testando Eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar Viva! 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 Margarida! Margarida! Eu posso falar, eu posso falar